E o índice do dólar continua a ser escalada a caminho dos 104 pontos e ontem a gente teve um pump da SP500 que não corrigiu nem um pouco com essa subida aqui do DXY e agora quem será que a gente pode confiar aqui, vou comentar para vocês mais sobre isso na análise de hoje e o que eu estou fazendo em relação ao Bitcoin e Ethereum. Então vamos dar uma olhada, não esqueça aí de deixar aquele like para apoiar que é extremamente importante se você gosta dos conteúdos do canal, se você não está inscrito ainda se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo e análise aqui do mercado pessoal. Então vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo aqui agora, tá? Bom, essa aqui, essa subida do DXY não é nem um pouco inesperada, eu comentei para vocês na última análise aí, ontem acabei não conseguindo fazer vídeo para o canal, mas é algo que não me surpreenderia que realmente o DXY fazer esse rompimento aqui, mesmo com essa divergência aqui no 4 horas que foi rompida essa divergência aqui agora e potencialmente o DXY pode pegar aqui a casa dos 104 pontos, esse pivôzinho que ele fez aqui agora confirmando, né? Essa projeção aqui de Fibonacci, pode pegar a casa dos 104, dos 103.7 mais ou menos, bem próximo a essa linha amarela que eu estou de olho aqui agora, a gente vai ter resistência com certeza para o DXY aqui, tá pessoal? Então isso é um problema aqui na minha opinião, né? E lembrando que amanhã a gente tem a fala aí, nós temos a fase final com o chefão final aqui, né? O Jerome Powell por volta de meio dia ele vai falar, tá? Então acho que vai ser uma fala aí na minha opinião que pode mexer bastante os mercados e gerar problemas aí na verdade, tá? Eu estou pessimista em relação à fala do Jerome Powell aí e eles vão continuar com essa postura dura até as coisas realmente terem problemas grandes aí, né? Então a gente pode aí mercado fazer uma correção ainda, né? Ainda para regiões mais abaixo, vou comentar para vocês aqui na análise do Bitcoin e Ethereum, né? Mas eu ainda estou enxergando como uma oportunidade, pelo menos aqui agora, para poder comprar Bitcoin em regiões mais barato, né? Porque enquanto esse pivô do Fed não vier, pessoal, a gente tem assim a oportunidade de Bitcoin ainda continuar essa subida, tá? Então isso é importante, essa forma que eu estou vendo aqui agora, isso pode demorar mais tempo aí por volta aí de julho, talvez. Então eu não estou ainda ficando 100% pessimista. Estou aí, obviamente, em relação ao macro, né? Acreditando que a gente vai fazer uma grande pernada de baixa para SP500, tá? Acreditando, assim, com muita fé que isso vai acontecer, que essa pernada de baixa vai vir. Mas isso pode levar tempo, isso vai vir quando o pivô do Fed, de fato, vier, quando vier uma quebradeira do mercado. É um momento crítico do mercado aí que eles vão ser forçados a cortar as taxas de juros, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar aqui agora sobre o Bitcoin e Ethereum, tá, pessoal? Tem algumas análises para vocês aqui. Já estou aqui em short Bitcoin e Ethereum, mas estou interessado em escalar esse short em regiões mais acima. Vou mostrar para vocês aqui porquê nessa análise de hoje, tá? Só um recadinho rápido aqui também, não esqueçam, se vocês quiserem, que operaram uma corretora bacana que não faz report para a receita aí, não precisa de KYC. Estava operando sem KYC, inclusive, até a semana passada, tá? Vocês podem criar conta aqui na corretora OKEX, tá? Então, vou deixar o link aqui abaixo na descrição, comentário fixado para vocês. Estou operando lá direto, né? Fiz, inclusive, um tutorial sobre robôs aqui na OKEX. Eu vou mostrar para vocês o resultado daqui a umas semanas, como é que ficou, esses robôs estão ficando. Está bem bacana aí e tem muita funcionalidade ali, bastante liquidez para vocês operarem, tá bom? Então, vamos lá. Vamos comentar aqui sobre o Bitcoin primeiro, tá? O que eu estou vendo para o Bitcoin aqui, tá, pessoal? Ontem fiz um vídeo para os membros também no canal, né? Então, apesar de não ter feito vídeo aqui público no YouTube, ontem fiz dois updates rápidos. Eu vou começar a fazer aqui lives curtas aqui no canal, bem rápidos, fazendo updates do mercado à medida que o preço vai se movimentando, tá? Se você quiser receber análises mais frequentes aqui, minhas, né? Você pode também se tornar membro do canal aí, tá? Com certeza compensa aí, porque você vai receber bem mais análises do que as que ficam abertas aqui no YouTube, tá bom? Então, caras, o que tem para o Bitcoin aqui agora? Estou chegando a esse canal aqui para o Bitcoin, tá? Esse canalzinho de baixo aqui. E fazer uma análise gráfica aqui, 100% gráfica do Bitcoin, o que eu vejo aqui agora é o seguinte. A gente teve esse padrãozinho, esse triângulo que a gente rompeu para baixo aqui, né? Esse triângulozinho aqui, eu vou tentar mostrar para vocês esse padrão aqui que a gente rompeu para baixo, né? Esse triângulozinho, que pode ser visto também como um ombro, cabeça e ombro também, como você preferir aí. O importante é que esse padrão aqui, ele rompendo, ele tenha uma projeção bem parecida aqui para ambos casos, tá? Então, ele poderia que esse rompimento aconteceu aqui, ó, levar o Bitcoin aí para casa, aí próximo a 2,20 e 4 mil dólares, tá? E para piorar aqui também, pessoal, mostrar para vocês o que está acontecendo aqui agora no curto prazo aqui, se a gente fizer um zoom nessa região, a gente está formando uma bandeirinha de baixo aqui para o Bitcoin nessa regiãozinha aqui, tá? E essa bandeira aqui, obviamente, se a gente pegar a bandeira, a bandeira está maior aqui, obviamente, estou considerando toda essa pernadinha aqui também. Se a gente fizer uma projeção dessa pernada aqui, ó, se ela romper para baixo, a gente pode buscar o fundo desse canal que está exatamente na casa dos 24 mil dólares. Então, graficamente, aqui mostra que o Bitcoin tem grandes chances de buscar a casa dos 24 mil dólares, tá? Então, assim, obviamente, isso aqui é análise gráfica, né, pessoal? Não dá para simplesmente assumir e já sair vendendo o Bitcoin aqui, esperando que o Bitcoin vai buscar os 24 mil dólares, não é assim que funciona, tá bom? Mas, graficamente, aqui está bem interessante mostrando que o Bitcoin tem grandes chances de buscar essa região dos 24 mil dólares aqui, né? Mas o que eu estou interessado em fazer o Bitcoin? Vou aqui entrar numa análise mais detalhada aqui no curtíssimo prazo, tá? Já estou num short de Bitcoin, mostrei para os membros do canal ontem e estou interessado em escalar short numa região específica para o Bitcoin e Ethereum, tá? Para o Ethereum, rapidamente, aqui só comentar para vocês também, é bem parecido com o que eu estou enxergando aqui também, tá? Uma bandeirinha aqui de baixa, né, que poderia levar o Ethereum também a essa projeção aqui dessa bandeira, ó. Seria isso aqui, né? A gente poderia, então, levar o Ethereum para casa aqui. Não vou fazer uma análise mais muito detalhada do Ethereum, mas onde romper aqui, levaria o Ethereum para casa aqui de 1.600 dólares, né? Então, eu estou de olho nessa região que é o de 1.680, que tem bastante liquidez aqui, que eu comentei para vocês sobre essa zona aqui. Estou interessado em realizar esse short nessa região aqui para o Ethereum, tá bom? Então, quais são as zonas que eu estou interessado em escalar aqui shorts para o Bitcoin e Ethereum, ou aumentar a minha posição vendida aqui para o Bitcoin e Ethereum? De fato, assim, você tem que pensar que é sempre bem arriscado você sair shortando todo o mercado, mas eu estou aqui confiante aí nessa operação e também estou gerenciando o meu risco, tá bom? Eu tenho um stop bem definido. Se o Bitcoin romper, é uma região que eu mostrei para vocês aqui também, e o Ethereum também, eu vou acabar estopando a operação para mim. Então, com o gerenciamento de risco, não tem problema sair shortando aí. Inclusive, estou shortando outras coisas também no mercado aí, tá? Então, não há problema se você fazer isso, desde que você tenha um bom gerenciamento de risco. E para mim, aqui agora, com essas indicadoras que eu estou usando, eu tenho uma forma de conseguir fazer isso de forma mais precisa, como vocês têm visto aqui no canal bastante, tá bom? Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui primeiro no Bitcoin. Vou fazer aqui para vocês o update que eu estou de olho aqui agora. Em relação ao Bitcoin, pessoal, comentei os pontos de liquidez nos últimos vídeos aí, não mudando grandes coisas aqui. Olhando 12, aqui no loopback de 12 horas, aqui a gente tem essa região dos 27.800 dólares com pontos de liquidez, depois só na região lá dos 28.300 dólares, tá? Então, são regiões aqui que eu estou de olho aqui agora, pelo menos no curto prazo, 27.500 para cima aqui das 27.800. Porque o tempo que eu mais gosto aqui no loopback é o de 7 dias, né? Para o Bitcoin. E a gente pode ver o seguinte, aqui dentro do zoom nessa região, a gente pode ver que essa zona aqui dos 27.800 dólares tem muita liquidez aqui para o Bitcoin nessa região, e é exatamente aqui que eu estou interessado em escalar esse short para o Bitcoin, tá? Porque se a gente olhar aqui a gráfico, esse gráfico do Bitcoin também, esse canalzinho aqui, a gente poderia ainda testar o topo desse canal aqui, fazer mais um reteste nessa região, antes de, no caso, tomar uma decisão aqui, tá? Então, eu estou de olho para poder escalar shorts nessa zona. Inclusive, aqui o pessoal vai ficar apavorado, né? Muita gente vai estar com seus tops aqui nessa zona aqui, com certeza. Porque o Bitcoin poderia, sim, fazer esse pivô de alto aqui também, né? Se vocês olharem bem aqui esse gráfico, vocês podem ver que ele poderia fazer exatamente isso aqui, o Bitcoin. Então, muita gente tem, muito urso tem medo disso aqui, né? E bota seus tops nessas zonas aqui, e pode ser, de fato, estopado aqui, liquidado nessa região aqui, né? A região próxima dos 27.800 dólares, né? Porque se o Bitcoin fazer esse pivô, confirmar esse pivô, obviamente a gente pode ter o Bitcoin aí aqui buscando, essa projeção pelo menos aqui, eu diria, né? Vamos botar aqui, seria esse fundo aqui nessa região, seria basicamente essa região aqui, seria o Bitcoin buscar a casa aqui dos 28.500 dólares, né? Aqui nesse pivôzinho, né? Eu não estou apostando muito nisso aqui, não, porque a gente não teve o Open Inter subindo muito aqui para o Bitcoin nessa região. Se puxar aqui o TRDR, a gente pode ver que nessa subida que o Bitcoin fez aqui, teve uma queda muito forte do Open Inter. Então, para mim, mostra que esse movimento aqui não é muito sustentável aqui, tá? Acho que a chance de continuar subindo aqui é bem pequena, tá? Mas a gente pode ver que tem muita ordem aqui, extremamente muita ordem de venda aqui nessa região dos 27.800 dólares. E onde vai estar meu stop aqui? Meu stop é essa operação que está aqui acima dessa região dos 28.000, tá? Então, eu botei aqui uns 28.100 dólares para dar uma margem maior. A gente pode ver que também essa região dos 28.100 dólares, que a gente tem umas eficiências de venda aqui em uma hora, tá bom? Então, para mim, seria uma região interessantíssima de entrar na operação, escalar mais shorts aqui, mas já estou no short do Bitcoin, nessa zona próxima aqui dos 27.300 dólares. Já estou aqui na operação de venda aqui no Bitcoin nesse momento. E querendo escalar essa minha posição, aumentar a minha posição aqui nessa região dos 27.800 dólares, tá? Olhando quatro horas aqui, deixa eu passar para vocês ter uma coisa aqui. Não tem muita coisa aqui em termos de ineficiência, o Bitcoin pegou tudo. Tem essa região aqui dos 26.300 dólares aqui, eu estou de olho também, tá? Então, é uma zona que o Bitcoin voltar aqui, voltar já interessado em realizar partes desse short que já está aberto, obviamente. E a gente tem liquidez também no Highblock, eu mostrei para vocês na última análise, a região dos 27.200 dólares sem liquidez. Até, inclusive, eu vou abrir esse gráfico aqui agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, porque pode ser que tenha algum update aqui em relação ao Highblock, né? Eu acabei não puxando isso aqui no momento que eu comecei a gravar o vídeo. Mas a região dos 27.000... 26.200 dólares que a gente tinha ponto também por de liquidez da BitMEX. Então, vamos ver se tem algum update novo aqui em relação a isso. Então, aqui, essa região dos 27.000 e 26.000 dólares tem aqui, puxa que dê na BitMEX, eu vou estar interessado em realizar boa parte desse short nessa zona aqui, tá? Pelo menos poder aqui cobrir o meu risco aqui, tá? Para poder manter essa operação rodando sem problemas aí, né? Bitcoin continua caindo aqui agora, então 27.000 dólares. Vamos ver se ele vai conseguir aqui agora, no momento que eu estou gravando o vídeo, está caindo, deixa eu dar uma olhadinha. Ele poderia testar essa zona aqui, na minha opinião, tá? Deixa eu ver se uma hora tem aqui, mas... É, tem uma ineficiência aqui nessa região que ele acabou de pegar. Ele acabou de pegar essa região de ineficiência de compra aqui, pode ser que aqui ele tenha... Inclusive, tem uma parcialzinha aqui também, tá? Fiz uma parcialzinha, agabei de fazer aqui a parcial nessa região para poder aqui cobrir a possível subida aqui do preço, tá? Então, bem interessante o Bitcoin. Você pode ver que ele bate aqui nessa região e já tem uma segura aqui nessa zona, tá? É realmente impressionante essas ineficiências de compra e venda aqui no Trend Lite, tá bom? Então, em relação ao Bitcoin, basicamente, o que eu tenho para vocês é isso, tá, pessoal? Então, eu estou querendo escalar as shorts nessas zonas mais acima para fazer, você vê se o Bitcoin pega pelo menos essa projeção aqui nessa região aí, tentar fazer... Ver se ele consegue estrufar, pelo menos, boa parte desse movimento aqui. Eu vou atualizando vocês à medida do tempo, tá bom? Então, vamos fazer, então, um update em relação ao Ethereum. Ah, só a Vespa aqui também, vou mostrar para vocês aqui. Tem liquidez também nessa região aqui, acima, região dos 27.800, igualzinho aí, tá, o Highblock. E aqui abaixo, na região dos 26.200 dólares. Então, são essas duas zonas que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin no curto prazo, tá bom? Então, vamos fazer aqui agora um update rápido em relação ao Ethereum. Eu só vou atualizar os gráficos aqui do Highblock e já volto. Agora, eu estou aqui no loopback de sete dias do Ethereum. A gente pode ver que essa zona aqui, ó, dos 1850 dólares, mais ou menos, 55 dólares, tem bastante liquidez para o Ethereum aqui nos sete dias. E também, se a gente olhar aqui o gráfico do Ethereum, seria possivelmente no topo desse canalzinho aqui, tá? Então, a gente pode ter aí, ó, o Ethereum voltar a testar essa zona aqui, pegar essa liquidez antes de tomar a definição. Então, eu estou interessado em escalar mais shorts para o Ethereum. Já estou no short Ethereum, tá? Não um short full aqui, power, né? Com tudo, com a posição gigante, mas estou interessado em escalar, reescalar aqui nessa zona, né? Mesmo que o meu PNL fique ativo dessa abertura aqui, para poder montar um preço médio melhor aqui para esse short aqui do Ethereum, tá bom? A gente tem liquidez nessa zona. E também, se a gente puxar aqui o trading light, a gente pode ver que essa região aqui tem também, ó, ineficiência de venda nessa região dos 1854 aqui, exatamente aqui nessa zona, tem ineficiência de venda. Então, com certeza, seria uma zona que eu vou estar interessado, muito interessado em escalar shorts para o Ethereum, para ver se a gente consegue buscar essa projeção aí abaixo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para vocês aqui em relação ao Ethereum. Eu posso puxar também aqui a Vesco rapidamente, fazer um update de vocês aqui. Fiz ontem aqui para os membros, passei essa update da Vesco, que é uma ferramenta bem interessante, que tem funcionado para mim bastante para poder, poder aqui me posicionar melhor no mercado, tá? Então, é sempre importante vocês avaliarem esses pontos de liquidez para poder entrar na operação ou poder sair da operação ou botar o stop acima dessas regiões, tá? Então, aqui o Ethereum a gente pode ver aqui, ó, liquidez até essa zona aqui dos 1870, mais ou menos, até essa região aqui, 1880, e abaixo aqui nessa região dos 1750 dólares aqui, tá? Então, essas zonas que para poder, pelo menos, fazer aqui uma parcial boa nessa região, tá? Para poder cobrir e botar o stop acima dessa zona aqui dos 1800, 1890, mais ou menos, seria interessante para esse short do Ethereum, tá bom, pessoal? Então, no mais, é isso que eu tenho para vocês aqui na análise de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A ideia é que você não saia copiando as minhas operações aqui, tá, pessoal? Basicamente, a ideia é que vocês entendam o que eu estou fazendo e tentem replicar aí, fazer as próprias análises de vocês. Eu tento compartilhar com vocês o que eu estou aqui, né, fazendo com os meus trades, obviamente, né? E faça um bom gerenciamento de risco aí, tá? Não saia afobado aí no mercado. Vamos ver que o Paulo vai falar amanhã, eu vou estar bem interessado em acompanhar de perto e atualizo vocês à medida do possível. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de apertar esse botãozinho do like, se inscreve no canal, ative as notificações e a gente se vê aí em breve para mais uma análise. Um abraço. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto